O horário de verão começa no domingo. Regiões sul, sudeste e centro-oeste devem adiantar o relógio em uma hora. Pelo menos 700 milhões de pessoas no mundo saíram da pobreza extrema entre 1990 e 2010, segundo as Nações Unidas. E mais, liberados 12 milhões e 200 mil reais para cidades intensificarem o combate à desnutrição infantil. Veja também. Brasil conta com quase 4 milhões e meio de microempreendedores individuais formalizados. Todos têm direito a benefícios, como aposentadoria e salário-maternidade. E chega ao fim, neste domingo, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em Brasília, um aprendizado na prática, um robô movido a energia solar e um simulador de voos chamam a atenção do público. Deu para dar um loop, deu para dar umas voltas bem divertidas. Eu gostei. Não foi tão difícil quando já estava no ar e o avião já estava estabilizado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é dia nacional de vacinação. O Brasil é reconhecido por organismos internacionais como exemplo mundial em imunização. O SUS oferece, de graça, acesso a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Somente no ano passado, o Programa Nacional de Imunizações recebeu investimentos de quase 2 bilhões de reais. A Organização Mundial da Saúde considera a vacinação a mais importante forma de política pública de saúde. Isso porque garante à população acesso de graça a métodos de prevenção e controle de doenças, além de evitar mortes. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações distribui 14 tipos diferentes de vacinas. Nesta lista, estão as vacinas contra sarampo, tétano, difteria, hepatite A, gripe, HPV. As vacinas são para todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos. A vacina contra poliomielite, que causa a paralisia infantil, também faz parte do programa e já garantiu, segundo o Ministério da Saúde, praticamente a eliminação da doença no Brasil. O Calendário Nacional de Vacinação oferece por ano 300 milhões de doses em 36 mil salas de imunização. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou hoje as determinações que deverão ser adotadas para as vacinas da gripe que vão ser utilizadas no Brasil em 2015. A composição da vacina contra a gripe é atualizada a cada ano, de acordo com os vírus circulantes, para garantir a eficácia do produto. Alertar as pessoas sobre os riscos e prevenção contra a sífilis. Esse é o objetivo do Dia Nacional de Combate à Doença, que vai ser realizado neste sábado. O diagnóstico é prioridade. Para isso, o governo federal distribui testes rápidos para unidades de saúde em todo o país. Só entre janeiro e julho deste ano, foram distribuídos quase 1 milhão e 800 mil unidades. Nesse centro de testagem aqui em Brasília, são feitos testes rápidos para detectar a sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV e a hepatite, por exemplo. O exame é de graça, sigiloso e o resultado sai em menos de uma hora. Quem faz o exame também pode receber informações sobre formas de prevenção e receber ainda encaminhamento em caso de resultado positivo. O tratamento é simples. São três doses de antibiótico. O Brasil é um dos países comprometidos com a Organização Mundial da Saúde em buscar a eliminação da sífilis transmitida da mãe para o bebê. Uma das ações para isso é o aumento da testagem em gestantes. O teste rápido tem sido utilizado como uma grande arma para ampliação da testagem na gravidez. Então, quanto mais gestantes nós pudermos detectar e tratar com penicilina, que é a única droga que trata a sífilis, menos casos teremos de sífilis congênita. Apesar de ser totalmente curável com um tratamento relativamente simples, a sífilis é uma doença séria, que se não for identificada e tratada, pode provocar problemas graves de saúde. Transmitida sexualmente por transfusão de sangue contaminado ou ainda da mãe para o bebê durante a gestação ou no parto, a sífilis apresenta, num primeiro momento, sintomas como pequenas feridas e caroços, que não doem nem coçam, mas em estágio avançado, pode ser incapacitante. A pessoa se infecta e depois de vários anos que ela vai começar a apresentar sinais e sintomas e sequelas a respeito dessa infecção. Então, ela é uma doença de uma certa forma silenciosa também e por isso a gente tem que ficar muito atento. É importante lembrar para as pessoas que as pessoas procurem as unidades de saúde e, uma vez feito o diagnóstico, elas procurem seguir o tratamento preconizado que rapidamente elas vão conseguir curar as sífilis. A principal forma de evitar a transmissão é o uso da camisinha e o governo federal distribui preservativos em diversos pontos do país. Agora, no começo de outubro, o número de empreendedores individuais formalizados superou a marca de 4 milhões e 400 mil. São trabalhadores que, após contribuir para a Previdência Social, passaram a contar com benefícios como aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade. Na reportagem de Carolina Becker, conheça a história de um pequeno empreendedor que trouxe para Brasília um pouquinho da culinária baiana. O legítimo acarajé baiano, disponível em Brasília e com entrega em domicílio. Os kits de vatapá, camarão, pimenta e mini acarajés são entregues congelados, quase prontos para o consumo. Basta aquecer. A ideia do economista baiano, Yuri, virou realidade há um ano. Hoje, já são cerca de 100 entregas por mês. A tendência é que aumente mais, a procura cada vez aumenta mais, porque o grande negócio é a propaganda boca a boca. Como o produto é bom, as pessoas vão indicando. E hoje eu estou super tranquilo, pago esse boleto, esse imposto, todo mês, tiro minhas notas fiscais, tudo tranquilo e não tem problema nenhum. Hoje, são cerca de 4 milhões e 500 mil empreendedores individuais no Brasil. Os trabalhadores têm direito a benefícios, acesso a produtos e serviços bancários, como pessoa jurídica, além de cobertura da Previdência Social para eles e para suas famílias. Para fazer o cadastro, basta que o trabalhador acesse o portal do empreendedor e informe os dados solicitados. O trabalhador formalizado contribui mensalmente com R$ 36,20 para a Previdência, mais R$ 5,00 para aqueles que atuam como prestadores de serviço ou R$ 1,00 para os que atuam no comércio e na indústria. Ele deve ter um faturamento de até 60 mil anos. Existem ocupações em que é permitida fazer essa inscrição, por exemplo, barbeiro, cabeleireiro, artesão, manicure, pedicure. Então, é importante que no site ele veja se a ocupação que ele exerce, a atividade que ele exerce, está entre asquelas que estão contempladas no microempreendedor individual. Então, só para reforçar todas as informações sobre como se tornar um empreendedor individual, estão na página portaldoempreendedor.gov.br. Hoje é dia internacional para a erradicação da pobreza. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou que pelo menos 700 milhões de pessoas em todo o mundo saíram da pobreza extrema entre 1990 e 2010. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Em 1990, os países que faziam parte das Nações Unidas, na época, estabeleceram um compromisso. De reduzir pela metade a extrema pobreza no mundo até 2015. Em 2000, estes mesmos países reafirmaram este compromisso e deram a ele o nome de Objetivos do Milênio. Aqui no Brasil, esta meta foi conquistada em 2005. E neste ano, 2014, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, confirmou que o Brasil erradicou a extrema pobreza, restando apenas 3% da população brasileira nesta condição. O que, para a ONU, é uma porcentagem residual que confirma a erradicação da extrema pobreza. O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Nery, afirmou que o Brasil conquistou esta meta de erradicar a extrema pobreza no país por dois motivos. Pelo crescimento da renda das pessoas e pela redução da desigualdade social no país. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Lassalva, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O Ministério da Saúde autorizou nesta sexta-feira o repasse de mais de 12 milhões de reais para cidades que participam da agenda para a intensificação da atenção nutricional à desnutrição infantil. O combate à desnutrição infantil é um compromisso assumido em 2012 por 238 municípios com até 150 mil habitantes. Desses, 216 cumpriram as metas pactuadas com o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Por terem cumprido as metas, esses municípios têm direito a receber a terceira parcela de recursos prevista para este ano, que é de mais de 12 milhões de reais. Entre elas, está a suplementação de ferro e de vitamina A para crianças menores de 5 anos com desnutrição infantil, que é um peso inferior ao normal para a idade. Já para as crianças menores de 2 anos, o pacto prevê o incentivo para o aleitamento materno. As equipes de saúde da família desses municípios também fazem uma busca ativa para identificar crianças com desnutrição infantil. E as famílias que fazem parte do Bolsa Família devem ser acompanhadas para o cumprimento da condicionalidade de saúde do programa, que prevê a ida a postos de saúde para a medição do peso e da altura das crianças de até 5 anos. Assinado nesta sexta-feira ao acordo de cooperação de vendas de máquinas para o programa que busca modernizar o trabalho no campo. O acordo foi assinado em São Paulo pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, e o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan Iabico Júnior. O objetivo é aumentar o número de agricultores com acesso a tecnologias para o trabalho no campo e incentivar a indústria a produzir máquinas e implementos agrícolas. Na safra passada, os fabricantes de tratores venderam 19 mil unidades para produtores familiares. A expectativa é de que na safra 2014-2015 esse número chegue a 20 mil. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobrevoou nesta sexta-feira os parques nacionais Serra do Cipó, em Minas Gerais, e Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, que foram atingidos por incêndios florestais. Em Minas Gerais, 49 brigadistas estão trabalhando no local desde o início da queimada, contando com o apoio de 27 bombeiros civis deslocados de Belo Horizonte e cerca de 20 voluntários. No Rio de Janeiro, o incêndio também está sendo combatido por brigadistas. Domingo começa o horário de verão. Com a mudança, é possível reduzir a demanda por energia no período de suprimento mais crítico do dia, entre as 18h e 21h. O horário de verão começa a meia-noite de sábado, 18h, para domingo, 19h, quando os relógios terão que ser adiantados em uma hora. E será adotado em 10 estados do sul, sudeste e centro-oeste, e também no Distrito Federal. Serão ao todo 126 dias, até 22 de fevereiro de 2015. Com uma hora a mais de luz natural, a expectativa é de uma economia de aproximadamente 278 milhões de reais. E com redução de 4,5% na demanda em todo o país, no horário de maior consumo. Eu não acho que seja mais cabível, não. Atualmente, não. Acho que não tem mais a necessidade, não. No meu caso específico e para minhas filhas, a gente tem que levantar muito cedo, né? E metade apoia, a outra metade não apoia. Eu acho positivo, porque economiza energia, as pessoas acordam mais cedo, vão trabalhar mais cedo. Eu acho isso saudável, né? Apesar de que algumas pessoas podem sofrer no início a questão da adaptação, mas depois conseguem se adaptar, o organismo vai se adaptando e eu acho que é proveitoso para todo mundo. Essa redução de 4,5% na demanda em todo o país, no horário de maior consumo, que foi citada na reportagem, equivale a 2.595 megawatts. Representa a economia mensal de cidades como Brasília e Florianópolis juntas. E com o horário de verão, a Central 135, que atende os segurados da Previdência Social, passa a funcionar das 8 às 23 horas, de segunda a sábado, nos estados onde os relógios serão adiantados em uma hora. Nas demais localidades, continua valendo o horário de 7 às 22 horas. Promover e apoiar o desenvolvimento do futebol feminino aqui no país. Esse é o objetivo de uma chamada pública do Ministério do Esporte, voltada para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Todos os 26 estados e o Distrito Federal vão ser contemplados. Segundo o Ministério, a chamada pública vai estar disponível em até 15 dias. A partir daí, as entidades interessadas terão 5 dias para apresentarem suas propostas. O valor estabelecido para o Campeonato Estadual é de 1 milhão de reais. Para o Nacional, são 2 milhões de reais. Você já imaginou fazer uma viagem pelos órgãos do corpo humano, como o cérebro e o nariz? Isso é possível para quem visitar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo realizada aqui em Brasília. A equipe de web da NBR visitou o local e conversou com Wagner Vasconcelos, da Fiocruz. Nós estamos convidando vocês a conhecerem a exposição Aventura pelo Corpo Humano. Aqui, o visitante, especialmente a criança adolescente, vai poder, por exemplo, conhecer o cérebro humano. As crianças vão poder interagir com uma maquete de um cérebro, vão poder montar e também vão colorir com a miniatura de um cérebro feito de gesso. Em outros passos do assistente, as crianças vão aprender sobre o nosso corpo humano. Elas vão ter contato com alguns desses órgãos que tudo se constitui, vão aprender a função de cada um deles e também a sua localização. E, ao final, elas vão montar esse corpo humano, inclusive distribuir os órgãos dentro dos nossos espaços. E a grande atração do nosso evento tem sido o nosso nariz gigante, que está aqui atrás de mim. Esse nariz vai ser, inclusive, invadido pelas crianças e pelos adolescentes. É possível entrar nele e conhecer as suas funções e também o que ele é constituído. Os pelinhos, as secreções que nós temos. E também, para aquelas pessoas que querem um pouco de cultura associada à saúde, nós temos aqui duas festas de teatro também montadas para o público infantil e também adolescente. Então, convido vocês todos a vir ao centro da Fundação Social do Cruz. Até domingo nós estaríamos aqui. A lista completa de vídeos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, produzidos pela NBR, estão no YouTube, no interesse que aparece na sua tela. Um robô movido a energia solar, um nanossatélite e simulador de voos de uma aeronave de caça. Novidades no espaço da Força Aérea Brasileira, a 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Um robô de dois metros de altura, feito a partir de peças de equipamentos eletrônicos que iriam para o lixo. O nome dele, recicloide. Sou movido a energia solar. Minha carga está baixa. Preciso recarregar minhas energias. Deixo uma mensagem. O robô se locomove a partir da energia captada por placas solares e está exposto no estande da Aeronáutica, na feira montada em Brasília para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É um assunto que está hoje bem em evidência, principalmente com a falta da água, a poluição, as novas leis ambientais que estão entrando em regime e principalmente o lixo tecnológico que está em todos os lugares. Então, ele na verdade não teve muita dificuldade de chamar a atenção e está sendo um interlocutor para que conseguimos passar essa informação para as pessoas e despertar nelas a importância da conservação do meio ambiente. Isso, para mim, é como se estivesse ajudando não só as crianças, que elas se divertem muito, mas também como planeta reciclando as coisas velhas, os lixos também. Bem divertido. Em outro ponto do estande, o público conhece o nanossatélite, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. O aparelho pesa 8 quilos e deve entrar em órbita no segundo semestre do ano que vem. O objetivo nosso é testar quatro experimentos. Um experimento voltado para monitoramento de clima, junto com o INPE. É um segundo experimento de GPS, para pegar pontos de localização do satélite durante a órbita. Um terceiro para medir a deformação do campo magnético da Terra. E um quarto, um experimento com uma câmera. E que tal pilotar o novo avião de caça da Aeronáutica? A tecnologia chega no Brasil em 2018, mas o simulador já dá uma ideia do que é pilotar uma das aeronaves mais modernas do mundo. E agora é a minha vez. Vamos trocar? Se eu fico com o microfone, eu pego o capacete. Vamos lá. Os 36 caças Gripe NG estão sendo fabricados na Suécia, mas parte da tecnologia está sendo desenvolvida no Brasil. Esse simulador, ele representa para a criança e para o adolescente algo muito grande. Por quê? Todos nós temos interesse em voar, interesse pela aviação. E quando a criança ou adolescente senta no cockpit, coloca a mão no manche e começa a manobrar a aeronave, o interesse pela força aérea fica muito grande por eles. A experiência estimulou alguns adolescentes a voarem cada vez mais alto. Foi um pouco difícil manusear o manche, tanto que eu caí duas vezes. Mas esse experimento é muito interessante, sim, para saber mais sobre aeronáuticos, caças, muito bom. O voo foi muito tranquilo e eu gostei muito também. Deu para dar um loop, deu para dar umas voltas bem divertidas. Eu gostei. Não foi tão difícil quando já estava no ar e o avião já estava estabilizado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí